Pula suas bicha! Desculpa senhor! Sem terminei senhor! Meu Deus que bagunça! Olha o lague meu Deus! Fui mandado aqui para trás! Não gostei que me colocaram aqui atrás! E por isso, eles vão ver! Ninguém viu! Ainda bem que não viram mesmo KKKK! Boa terminei! Acho que o superior descobriu! Eu te conheço! Da onde? YouTube? Sim! Abusei não! Eu vi matando o óleo! Ele aqui de novo! Salve pro JX! E para esse maluco! Quem mexe comigo eu pego! E também não gosto de pessoa com cara de gato! Pelo menos sou lindo! Tá me chamando de feio? Comigo a parada é funda! Se tu não para tu vai jogar no Vasco! Agora ele parou! Meu Deus fui teleportado! A bomba vai estourar! Enquanto isso, vó atira em todo mundo! Toma! Toma! Meu Deus agora eu posso voar! Toma! Toma vozes também! Aqui também KKK! É isso galera! Vó terminar por aqui!